Eu acho que a rádio web já é uma realidade na Europa e nos Estados Unidos. E ela está chegando aqui no Brasil. Eu acho que é só uma questão de hábito. Eu, por exemplo, não tenho mais o hábito de sintonizar numa rádio convencional. O Brasil bombando aí dia 3 de março, a partir de 21 horas, você tem Ego Absence, você tem IARC, você tem Caus Lace, você tem... Você acessa antenazero.com, fica... Fala pessoal, estamos começando mais um Undertalk. E hoje, como sempre, uma presença ilustre, aqui convidada, Nina Estilo, apresentadora do Metal Brasil, lá da rádio Antena Zero. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bel. Obrigada aí pelo convite, por um canal aí pra gente falar um pouquinho da rádio e do programa. O prazer é todo meu, a alegria é toda minha. Nós conversamos só um pouquinho aqui, em off, né, antes de começar a entrevista em si. E a Nina me disse algo... Um minutinho. É, não deu, acho que foi coisa assim. Ela me disse algo que eu vou pegar esse fio da meada pra nós começarmos a conversar. Ela me disse que caiu de paraquedas num programa de rádio sobre metal. Como é que foi isso, Nina? Explica pra nós aí, desde o início, como é que você foi parar, se tornou uma radialista de heavy metal. Eu estava numa comunidade do Facebook, que é o Metal Friends, e lá eu conheci várias pessoas, inclusive alguns amigos que eu trago até hoje. E dois deles queriam montar um programa. Então um curtia muito hard rock e o outro era o outro ladinho, né, death metal, aquela coisa brutal. E eu sempre curti metal nacional, eu adoro. Aí eles me convidaram pra fazer um dos blocos que era só metal nacional. O programa acho que teve umas 70 edições, aí não rolou mais. É o antigo Rock On, que eu apresentei com o Alan Silva, que era o cara do death metal. Então o cara é uma bíblia. Mano, o cara manja tudo de metal. E o Giovanni Vieira. Aí o programa acabou. Eu já tinha gravado, acho que uns 4 ou 5 programas na Antena Zero. Então um dia era a Antena Zero, no outro dia era o Rock On. Aí eu parei, porque não tava dando, né. E há uns dois anos, exatamente, na segunda quinzena de julho de 2018, eu tava lá no Espaço Som, no pub. Então tem uma escada de acesso pro estúdio, uma escada de acesso pro pub. Eu tô descendo pela escada, indo embora. Tava eu, o Felipe do Andraus e o Thiago. E eu escutei o dono do estúdio me chamando. Corre, corre! Volta aqui, que o chiclé da Antena Zero tá aqui e ele tá morrendo de saudade de você. Retomamos o contato e uma semana depois ele me fez o convite. Que legal! E aí, desde então... E a 7 de agosto fez dois aninhas o programa comigo, assim, pilotando. Legal! E hoje, né, você não apresenta sozinha, né. Você tem ali uma equipe que tá junto com você, né. É você e mais quantos? Então, o programa começou eu e mais duas. Aí a gravação era só no sábado. Eu, na época, tava trabalhando com marketing internacional, era evento, rodada de negócio. E evento você não tem dia e horário de trabalho. Então, não ia dar pra eu me comprometer 100%. Aí, por causa de trabalho, elas acabaram saindo. Eu fui tocando sozinha. A Flávia Morniatari, do Hellarise, também ajuda. Dani Kiddes ajuda. Com a pandemia, a gente perdeu o sábado. Eu fiquei um mês sem gravar. E aí, ele, não, vamos gravar. Eu limpo a sala, álcool. Eu falei, meu, só nós dois, no máximo mais uma pessoa. E aí, eu sempre acreditei que sozinho, você chega, assim, em algum lugar. Mas você não chega num ritmo de tempo legal. E aí, eu fui, assim, bem devagarzinho, né? Com o Cláudio, com o João Messias. O JP também colabora. Ele é o cara que elabora os flyers. Ele me manda material. Mas ele tá fugindo de mim, igual o Diabo da Cruz. Ele ainda não deu o ar da presença dele. E há uns 45... Não. E desde o começo da pandemia, eu lancei uns vídeos de conscientização. Agora, eu tenho uma nova parceira lá no Sul. Que é a Bia Maia, lá de Porto Alegre. Olha só. Pra quem começou, assim, quase que sozinho, a gente tem um time, né? É, porque sozinho, o que você faz? Verdade. Você se descabela, né? Com certeza. Já que você tocou em assunto de Claudinho, JP, João Messias. Um abraço aí pra essa galera aí que... Um foi puxando o outro até chegar nessa fera aqui, que é a Nina. Nina, nesses dois anos de programa, muita coisa aconteceu, né? Você conheceu bastante pessoas. Quais bandas, assim, que você conheceu que você falou assim... Cara, que da hora. Olha, eu só tinha ouvido. E hoje eu tive a oportunidade de estar conversando com eles. Os caras são gente boa, toca demais ao vivo também. Que bandas aí que a gente poderia saber que você conheceu? Olha, eu já tenho fama de puxar a sardinha pra uma determinada banda. E não é assim. Eu vou citar duas em especial. É num grupo do Metal Brasil, o Igor, que é um produtor de Rio Branco. Me chamou, acho que numa segunda ou numa terça-feira. E eu gravando de sábado. Meu, pelo amor de Deus, tô com os amigos meus. Aí a banda é ótima. Você precisa entrevistar eles. Eu falei, meu, eu não tenho tempo. Sábado já tá tudo fechado. Nina, eles têm o dia de semana. Convidei a Flávia Morneatari em cima da hora. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi João Messias que preparou a pauta. Chamei a Flávia. Corremos pro centro da cidade quarta-feira e gravamos com a banda do Acre, Hilli Die. Foi um dos porres mais homéricos que eu tomei na minha vida na pós-gravação. Eu fiquei apaixonada por eles. Apaixonada. Que casal maravilhoso. Legal. E a segunda história, que é uma outra banda, assim, que eles... Eu acho que eles não imaginam o quanto que eu gosto deles. Eu tinha vindo de três eventos na mesma semana e na sexta-feira tinha um show em Diadema. Eu sem carro. É longe, pra Dedéu, da onde eu moro. E tinha um show do Mofo e mais algumas bandas, que eles vão me perdoar, mas eu não vou lembrar o cast todo. Isso foi na sexta, no sábado eu ia entrevistar os meninos. E eles iam no sábado, depois da gravação, tocar no interior de São Paulo e esse feste caiu. Eu tava cansada, sentada, juro por Deus, me bastaram 30 segundos de acorde. Eu olhei e falei, não. Ainda bem que eu vi. Pronto. Passou o cansaço, passou tudo. Cheguei na minha casa, quatro horas da manhã eu finalizando a pauta. Eles gravaram comigo às dez. Todo mundo virado. Aí eu tô indo embora, né? Porque ia ser o negócio lá da comemoração do Dia Internacional do Rock. E eu vi que os meninos estavam num burburinho, feste cancelado. Eu peguei e falei assim, putz, que pena, né? E sem voltar pro hotel, a gente não tem onde dormir. Eu, como assim? Preciso falar onde eles dormiram? Que legal, hein? Trouxe pra cá, gente e amigo, até hoje. Participei, terça-feira, dia 11, de uma live com o João Mancha, que é o Batera do Mofo. Interagi com ele. E mais o Douglas Iglesias da banda Dai. Que eu acho que era o Douglas que tava fazendo o festival. E por um problema de prefeitura, foi cancelado em cima da hora. Então, são essas duas bandas, assim, uma lá do Norte, lá em cima, e a outra Distrito Federal. Que som... Pode falar palavrão? Que som rodo, ó. Nada que não dá pra esquecer. Eu sou a Nina Estilo e eu estou aqui com o meu grupo predileto. Que menino, gente boa. Nina, que você... Quando eu falei que ia te entrevistar, o pessoal falou assim, essa tem história pra contar. Mas, eu queria perguntar pra você, antigamente, quando eu era jovem, né? Que não é do seu tempo, com certeza. Nós ouvíamos a rádio pelo rádio, né? O aparelho de rádio, né? E os tempos mudaram, né? As pessoas aí, vivendo nessa correria. Como que você enxerga a Antena Zero, ela só pega via web? Ou ela também passa em rádio? Só web. Web. Como que você enxerga, então, essa nova forma, né? Das pessoas ouvirem música? E se tem alcançado, se tem sido... Fácil, eu sei que não é, né? Mas se tem alcançado muitas pessoas. Tem como você saber de onde mais as pessoas ouvem? De que estado mais as pessoas escutam? Como é que é? Eu acho que a rádio web, ela já é uma realidade na Europa e nos Estados Unidos. E ela tá chegando aqui no Brasil. Eu acho que é só uma questão de hábito. Eu, por exemplo, não tenho mais o hábito de sintonizar numa rádio convencional. Uma porque eu não vou ouvir o que eu gosto de ouvir. E a outra que eu vou ouvir sempre a mesma coisa. A menos quando tem a participação especial de algum amigo em algum programa da 89 ou na Kisa. Aí sim eu vou prestigiar. Antes da pandemia, nós estávamos com números que variavam entre 550, 800, 900 acessos por semana. E é assim, Norte é a melhor região de acesso. Três semanas de pandemia, eu recebo a notificação lá. O Chiclé me mandou. A gente estava com quase 2 mil acessos. Caramba! Período de pandemia, aí eu comecei a receber mais material. Aí já pulverizou, então meu público, ele tá no Norte e Nordeste. Depois dessa campanha de sensibilização pra ficar em casa, se cuidar, que a Bia me apresentou muita gente. Minha audiência no Sul também melhorou. Legal. Muito bom. Então, o programa Metal Brasil. Só Metal Nacional, só Banda Nacional, né? Apoiando o Metal Nacional, como nós estamos fazendo aqui, é claro, né? Só temos algumas pessoas que não são brasileiras, né? Mas a grande, sei lá, 99,9% das pessoas sim, né? Como que você enxerga o Metal Nacional? E por que você ainda acha, né? Você ainda não. Por que você acha, né? E eu penso, assim, que o brasileiro ainda tem esse sentimento de colonizado, de achar que só o que é feito lá fora é bom. Sendo que a gente tem tantas, tantas bandas que são excepcionais. Sabe aquela síndrome do vira-lata? Sim. Ou dizer que o jardim do cara, do vizinho, ele tá igual o seu, mas o do vizinho tá melhor. Eu morei fora há quatro anos, morei na Itália. Na época não era um país, assim, tradicional de ouvir metal, tipo a Alemanha, por exemplo. E eu cheguei a ver um show do Ratos de Porão lá, casa lotada. Tudo bem, quando eu falo casa lotada, cabe 70 pessoas. E às vezes banda daqui sai, ah, vou tocar na Europa. Meu, é pub. Só que tem uma puta de uma infraestrutura, tem um baita equipamento e tem público. E aí os caras viram a gente, eu e o meu ex-marido na época falando em português. Meu, vocês são brasileiros. E o cara era cabeludo, né? Aí, ah, porque você toca e ele toca. Meu, acabou o show de Sepultura, do Ratos. Tipo, três caras de Torino querendo fazer banda com ele. Porque o cara era brasileiro. Muita coisa do que eu posto na minha timeline, eu tenho aí quase 5 mil amigos. E acredito que uns 25% sejam italianos ou músicos ou que fazem festas ou que, de alguma forma, consomem música. E eu fico muito feliz quando eles ouvem, elogiam e compartilham. E aqui a gente, a gente não, né? Mas assim, eu acho que falta um pouco de maturidade para o público. É, de chegar mais perto. Eu sempre gostei, desde que eu tinha 15 anos. Então são 40 anos ouvindo isso. 39, vai. Inclusive, eu até queria te mostrar algumas coisas, mas como eu estou de mudança, já está encaixotado. Coisas que a gente acabou desenhando, muito novo para a banda, que nem existe mais. Acabando a pandemia, a gente vai até São Paulo, aí você me mostra para mim, a gente faz um vídeo. Na minha casa nova. Isso, isso. Eu acho que o brasileiro deveria se dar uma oportunidade. Não é dar oportunidade para a banda, é se dar essa oportunidade. Não tem coisa mais prazerosa do que acabar o show, o cara virar e falar assim, Oi, eu vi você bangueando e tal, eu vi você na roda, você curtiu o som? Ô, curti, comprei CD, comprei camiseta, sabe? E é uma coisa que você não vai ter se você vai num show grande. Com certeza. E acho bom esse povo se acostumar, porque eu não prevejo shows internacionais ou nacionais até março ou abril do ano que vem. Que pena, né? Nina, eu sei que conversa a gente tem para levar até... A gente está gravando à noite, tá, pessoal? Sei que hora que vocês estão assistindo, mas olha, como o papo é bom, o tempo passa muito rápido. Como é que a gente faz para as pessoas que estão te assistindo ouvir o programa Metal Brasil e acessar a rádio Antena Zero? O programa Metal Brasil, ele vai ao ar toda terça-feira, às 21 horas. É só você ir lá no antenazero.com. Aí no dia seguinte, na quarta-feira, eu subo o programa para o mixcloud.com.br metalbrasil. E a gente está com uma campanha. Posso falar da campanha? Com certeza, eu ia pedir para você falar. A gente está com duas campanhas. A campanha da benfeitoria, porque devido à pandemia, muita gente perdeu o emprego. O programa, a rádio Antena Zero, ela está há oito anos no ar. São mais de 70 programas, de todos os estilos. E cada locutor faz uma pequena contribuição. A gente tem muito ouvinte que contribui e a gente perdeu só 60% da receita. Então, é assim, a gente ainda é uma ferramenta para as bandas. Então, você acessa benfeitoria.com.br metalbrasil ou entre em contato comigo pela página do Metal Brasil do Facebook ou do Instagram, que sou eu mesma que respondo. Ah, Nina, não tenho cartão. Posso fazer um depósito único. Eu vou lá e informo a conta corrente. E dia 1º de setembro tem um especial de duas horas de duração. Eu não sei quando o programa está indo ao ar. Posso fazer de tudo para vir antes desse dia, né? E aí você entra no YouTube, no canal da Rádio Antena Zero, a partir de 20 horas. A gente gravou o programa no sábado, dia 8. O quinto bloco contou com a participação da banda Andrauzo aqui de São Paulo. Eu não tenho palavras para agradecer o Alex, o Felipe e o Xandão, porque foi tudo na amizade. O estúdio Espaço Som deu um baita desconto, assim, sem palavras. E hoje eu vi a primeira parte de como está o programa. Foi demais. Legal, legal demais. E tem a vaquinha online desse programa. Apareceu tudo isso aí que você falou aí. Pessoal, por favor, se você acredita no Metal Nacional, então você tem que manter a chama acesa. Ajude, contribua aí, ó. Entra nesses links aí que a Nina disse também. E ajuda, tem lá vários valores que você pode contribuir. Nada que vai te deixar mais pobre nem mais rico por causa disso não, tá bem? Nina, muito obrigado por ter cedido esse pequeno espaço de tempo do seu dia ou da sua noite. Olha, muito sucesso aí para você, tá? Eu sempre ouço. Eu vi você uma vez numa live e falei assim, nossa, um dia eu ainda vou entrevistar essa moça aí. Olha aí, ó. Como deu tudo certo, né? Graças a Deus consegui entrevistar essa pessoa aí simpaticíssima. O JP me deu duas opções. Sim ou sim. Então, JP, mais uma vez, ó. Major do Metal. Quero agradecer, tá bem? E vou deixar você com suas considerações finais. Está com a palavra. Fique à vontade. Meu, nesse período que está todo mundo trancado em casa, gastando muito menos, sem show para ir, não é possível que você não tenha conhecido o som de nenhuma banda. Entre em contato, compra uma peita, compra um CD, compra um LP. É a sua maneira de colaborar com a banda. Então, nesse período de pandemia, que está todo mundo em casa, não está curtindo show e nem bar, não é possível que você não tenha descoberto, nesse período, nenhuma banda legal, né? Então, entre em contato com eles, adquire a ICD, LP, peita, fita cassete. Troca uma ideia com eles. 99% do pessoal das bandas está aí para te responder. Porque depois que a banda acabar, não adianta chorar. Ai, não vi show. Acompanha aí. Quase todos eles estão com lojinhas online. Legal, verdade. Nina, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, esse foi o Wondertalk com o Nina Estilo, lá do Metal Brasil, da rádio Antena Zero. Até o próximo, valeu! Valeu, beijo!